Pra ser filósofo, ou pra se interessar por filosofia, uma coisa que a gente deve abrir mão logo de cara é a preguiça. Porque filosofia é a arte da investigação, da inquirição. A gente precisa correr atrás das coisas, não desistir tão fácil. E eu acho que você fez isso, porque se você chegou até a letra Z do vocabulário filosófico, se você acompanhou todos os vídeos e as coisas que eu postei por aqui, provavelmente você se encaixa nesse quadro. Gente, oi gente, olha só, letra Z, chegamos ao último vídeo dessa primeira playlist de vocabulário filosófico aqui do canal. Eu tô muito feliz com que a gente cumpriu esse nosso grande itinerário e você me acompanhou até aqui. Você achou que não teria uma palavra com Z? Pois você achou errado. Tem sim a letra Z e a palavra é Zetética. Pois é, essa palavra, ela tá arraigada lá no grego, que é Zetétikos, que significa investigar, pesquisar, correr atrás, inquirir. Ou seja, é um método praticamente filosófico. Só que a gente vai voltar aqui no momento em que essa palavra foi usada pela primeira vez. Ela se encontra lá na política de Aristóteles, quando ele vai contar que Trácilo chamava o método platônico de Zetético. Porque era um método investigativo, inquisitor, que ia fazendo perguntas e aquele método que a gente já chamou aqui de dialético. Porém, depois de Platão e Aristóteles, essa palavra, ela foi assimilada pelo ceticismo. Então ela hoje é entendida na filosofia muito mais próxima do ceticismo do que do platonismo. Porque, afinal de contas, o platonismo, ele investiga, ele duvida sempre, mas ele investiga e duvida no mundo material. Porque ele sabe que há uma verdade absoluta no mundo ideal. Já o ceticismo, não. O ceticismo, ele investiga, ele duvida, ele corre atrás. Porque pro cético, pro ceticismo, não há uma verdade absoluta. E mesmo se houvesse, nós não conseguiríamos assimilá-la por completo. Então, nesse caso, o ceticismo é essa atitude Zetética de estar sempre duvidando, questionando. Aquela atitude, sabe, mineira, do pé atrás. Então, essa é a atitude Zetética. Ela é muito mais falada, estudada e aplicada hoje em dia na área do direito. Em oposição a uma outra postura do direito chamada de postura dogmática. A postura dogmática do direito é aquela que parte de certos pressupostos, de certas leis naturais, morais ou até mesmo positivas. Já o método Zetético, não. Ele não parte de leis e nem de princípios. Ele, ao contrário, ele duvida sempre. Ele nunca está satisfeito. Bom, eu espero que você também não esteja satisfeito. Porque esse é o último vídeo do vocabulário filosófico. Mas não é o último vídeo do canal, não é mesmo? A gente está vindo aí com muita coisa, muito conteúdo. Eu espero que você continue aqui com a gente. Vai ter, talvez, aí um outro vocabulário que eu vou contar em outro momento. Não perca nenhum conteúdo aqui no canal, sabe como? É só você se inscrever se você for novo por aqui ou clicar nesse sininho aqui embaixo para não deixar de receber todas as notificações de vídeos que a gente vai postar por aqui. Além disso, curte o vídeo, deixe seu comentário. A gente se vê numa próxima. Tchau!